participar desse trabalho sobre a presidência de Vossa Excelência. Vossa Excelência que, todos sabem, tem dado total agilidade a todos os processos de curso desse tribunal, com total clareza, com total competência, com total retidão. Eu faço uso das palavras do professor Daniel, a Vossa Excelência, que diz que devemos honrar os juízes que contrariam os interesses dos poderosos, que expondo a própria liberdade e defende a liberdade alheia, e amam o povo, e não fazem da ordem um pretexto para a injustiça. Seus nomes sobreviverão na tradição oral das comarcas, distantes, obscura e talvez única, como esse tribunal de Júlio de Teresópolis, através das resistências ao arbítrio, sem contrastes, gloriosos de uma glória íntima, iluminados de uma luz sem recompensa, bravos de uma bravura excelência, sem ressonância. Se não vesses a paixão como juiz, se não renuncia os interesses econômicos, políticos e mudanos, nunca, nunca serás um juiz de fato como és, Vossa Excelência, juiz de direito. Há carreiras muito mais lucrativas à disposição de comerciantes, mas Vossa Excelência opinou em honrar a magistratura. Vossa Excelência opinou em honrar a toga que adorna os vossos homens, porque hoje é sobre o julgo dessa toga que esses trabalhos aqui serão presididos. Receba aqui as homenagens desse singelo advogado. Não posso falar de duas acusadoras, não passa disso. Está buscando justiça? Assim como está fazendo um acusado, poderia ser com o filho meu, com o filho de um dos senhores. E aí, é isso que a gente chama de justiça? Não, senhor, precisamos de uma justiça justa, na sua exata medida. Se Vossas Excelências tiverem que pedir a condenação, que condenar a acusada, ela tem que ser condenada pelo que ela fez. Pelo que ela fez. E o que foi que ela fez? Num estado extremamente conflituoso, um estado puerperal, onde os hormônios da mulher, isso não sou eu que estou dizendo, é livro de medicina legal que diz, a mulher quando está em trabalho de par, ela entra em conflito hormonal e cada organismo age de uma forma diferente, cada mulher age de uma forma diferente. Infelizmente acusada, em trabalho de par, entrou em estado puerperal, teve um conflito hormonal, ficou sem raciocinar, não conseguiu saber o que iria fazer naquele momento, os pais não sabiam que ela estava grávida, ela ficou sabendo naquele momento, ela achou que fosse uma indigestão, um mal estar, não foi isso, ela ficou sabendo no momento do trabalho de par, e aí vai condenar uma mãe por homicídio, por se deixar levarem pelo calor do desargumento, da retórica do Ministério Público, que não busca justiça, busca condenação. As tuas inquisitoras, as tuas acusadoras, buscam somente condenação. Vossas Excelências estão aqui hoje para fazer justiça, e a justiça na íntima convicção de vossas Excelências. Eu tenho certeza que vossas Excelências, baseando-se somente no contínuo dos atos, no depoimento das testemunhas da irmã, que falou que foi ela, ela que levou, e veio a promotora, com total ênfase, botou na beira de um balão, num saco de lixo, num saquinho onde eu limpo a minha bunda e joga o papel, fora bolas, utilizando-se de conjecturas para tentar levar a voz da Excelências, a crer que foi ela, foi a acusada que cometeu esse crime, cometeu um crime de homicídio, tentado, não foi. Ficou provado aqui hoje, pelo depoimento das testemunhas, ficou provado, a irmã dela disse que não fez, que não recebeu determinação da acusada. O vizinho dela, que achou o saco de lixo, verbalizou aqui, que o saco estava um dentro do outro, mas ambos estavam quase que abertos, com um nó, mas não estavam lacrados. Se a mãe, se a acusada, quisesse matar aquele filho, como acusa a promotora, ela teria matado no ato do parque, uma com recém-nascido, de 20 a 30 centímetros, mais de um apertão no pescoço. Se ela quisesse matar, era isso que ela iria fazer, e não ter o cuidado, mesmo com um distúrbio psicológico, psíquico, pegar a criança, botar dentro de um saco para aquecê-la e colocar na área de serviço, em cima de uma mesa, não do lado da nota de lixo. Se ela quisesse se matar, ela enforcava, pô, ela enforcava, tão simples, amassava o pescoço da criança como se amasse uma fruta, assim ela não fez. Doutor, a senhora está me apartindo pela terceira vez, doutor, conseguindo novamente ela, por gentileza, excelência. Pode dar uma esperança. Excelência, se a promotora continuar me interrompendo, eu vou abandonar o plenário. Excelência, senhores que recebem por sentença. O julgamento hoje aqui, esse julgamento justo, e não com base em conjecturas. A promotora se ampara tão somente em conjecturas. Ela tirou de não sei de onde do processo, que a acusada determinou que fosse, que aquela sacola fosse levada para a beira do rio, do lixo, do balão, seja lá o que for. Mas não foi. Não foi isso que aconteceu. Não tem uma prova nos almas. O rapaz que achou, falou aqui, já disse, repito, que o saco não estava lacrado, não estava literalmente fechado. Se ela quisesse se matar, ela dava um nó, dava outro por cima e acabou. Ninguém ia nem perceber. Isso não é estado de puerpério? Ela não estava balada psicologicamente? Quem em sã consciência faria isso? Se ela quisesse se matar, ela matava no arco, encorcava, matava através de enganamento. E não iria tentar matar através de asfixia. Quem quer matar com asfixia, bota dentro de um saco plástico e no lacra. Aí vem a promotoria, tentar fazer crer, vem as duas acusadoras, inquisidores, tentar fazer voz às excelências, crer que ela quis asfixiar a criança, que ela quis matar a criança. Isso não é justiça, excelência. Isso não é justiça. Ainda que tivesse algum apontamento na fase inquisitorial. Tudo que a promotora, a doutora Luciana, falou aqui, foi apontamento na fase inquisitorial. E aqui nós estamos dentro de um processo penal. Não pode ocorrer, e não existe a possibilidade de ocorrer aqui, o milagre da transubstanciação. Nós não podemos pegar o que foi dito no inquérito policial e botar no processo penal como se prova fosse. Pergunta, vossa excelência, isso é justiça? Primeiro depoimento da acusada, detomunosa com homens. Segundo depoimento, dentro da sede policial, com mais de cinco, seis policiais ao redor dela, acogindo, ameaçando, a chamando de assassina. Aonde está escrito isso? Excelência. Aonde está escrito isso? Os autos, excelência. O primeiro depoimento foi do hospital. O primeiro depoimento. A vossa excelência na condição de promotora, óbvio, não sofre com ação policial. A senhora é diferenciada, né, doutor? A senhora é diferenciada, doutor. Mas o humano, de verdade, normal, só em com ação policial, doutor. Está aprovado isso aonde. Vossa excelência, então, tem convite, não. Porque assim como esse é a divulgada. Para os senhores poderem perceber, o poderio do Estado é a polícia civil, é a polícia militar, É órgão do Ministério Público E a defesa não A defesa só tem os argumentos E a prova constante nos autos Nós temos que julgar o que está no processo penal E no processo penal Não tem uma prova Que afirme Que foi acusada Que determinou que pegasse aquela moça E colocasse no rio Não tem uma E aí vai denunciar por tentativa de homicídio O máximo que pode ter Nesse processo é dúvida É dúvida Não tem a certeza Não tem a convicção Não tem prova concreta Vai votar com base no livre convencimento Vossas excelências Muito bem sabe Que o livre convencimento É o mero juízo da mente humana Que não pode discernir com certeza O dolo, a culpa ou a inocência E nesse diafazão Se levarmos em conta a razão Chegaríamos à dúvida E na dúvida O agonamento jurídico apontou para o princípio do indústrio pro réu Os senhores hoje farão o julgamento De uma tentativa de homicídio Uma acusação injusta Desproporcional E desarrasóvel para o que de fato aconteceu Não se deixe levar Pela retórica inquisitora E acusadora Dos membros do Ministério Público Vossas excelências hoje Para a gente Para a promotoria e para a defesa Até agora foi fácil Difícil Vai ser vossas excelências Sair daqui Com o peso de uma condenação injusta Porque o tratamento Que o Ministério Público está dando Para acusado É o mesmo que daria para o filho De cada um dos senhores É o mesmo Acusado Apontado Isso não pode acontecer Os senhores estão aqui hoje Para fazer a diferença Para colocar nesse processo A exata medida de justiça Que merece o caso A exata medida de justiça Excelência A exata medida de justiça